Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre um conto do Edgar Allan Poe chamado Os Fatos do Caso do Senhor Valdemar. E esse é o décimo primeiro conto lido para aquele projeto 12 meses de Poe. Eu sei que está atrasado, mas estou tirando atraso agora no mês de dezembro, então sim, eu vou conseguir ler os 12 contos do Edgar Allan Poe para o projeto e ok, eu consegui finalizar um projeto aqui no canal, muito bom. Então o narrador começa dizendo que ele irá narrar, ele irá nos explicar os fatos concretos sobre o caso desse senhor aqui chamado Valdemar, aconteceu uma determinada situação com ele e que isso gerou coisas inexistentes. O relato acabou sendo deturpado dentro da sociedade. Preciso dizer uma coisa, esse narrador ele faz experiências com mesmerismo e o Edgar Allan Poe trata muito desse assunto nos contos dele, não é o primeiro nem o segundo conto dele que eu estou lendo que ele fala sobre esse determinado assunto, tá? Então eu não vou ficar aqui repetindo, tem os outros vídeos que ele fala desse mesmo assunto aqui, tanto que o próximo conto dele que irá aqui para o canal que é o Ligeia, eu já até sabia o final daquele conto, porque as personagens femininas dele sempre tem um final um pouco diferente, mas tem sempre um detalhe ali que é a mesma coisa, então não foi tanta surpresa para mim assim esse conto, ok? Entre outros fatores. Ele repete muitas coisas nos contos dele, agora que eu já li muitos contos dele desde 2014 para cá, estou até finalizando esse livro aqui, eu percebi que ele repete muitas coisas, ele tem determinados assuntos que ele trata com personagens diferentes, mas é sempre o mesmo assunto. Aí chega um determinado momento aqui que ele começa a falar do Sr. Valdemar, que ele morou em Nova York, etc. Começa a falar da aparência física dele, que ele sempre foi um homem muito magro, um homem marcadamente nervoso e fazia dele um bom instrumento para um experimento mesmérico. E o Sr. Valdemar ficou muito interessado em fazer esse experimento aqui com um narrador que não tem nome e porque ele gostava muito da filosofia, ele não acreditava muito, sabe quando a pessoa assim é um curioso? Na verdade ele era um curioso, é meio ver para crer. E aí acontece que o Sr. Valdemar fica muito doente, muito doente, então ele encaminha um bilhete para um narrador pedindo para ele ir até o hospital fazer esse experimento nele porque ele não vai passar de tal horário daquela noite. Ele fala que ele recebeu esse bilhete meia hora depois de ele ser escrito e que em 15 minutos ele já estava lá no quarto do Sr. Valdemar. E ele ficou extremamente assustado de ver a aparência do Sr. Valdemar ali na cama. Tipo, ele realmente estava para morrer. O pulmão esquerdo do Sr. Valdemar se encontrava havia 18 meses em um estado semiócio ou cartilaginoso e estava, é claro, inteiramente inutilizado para qualquer propósito vital. O direito em sua metade superior também ficara parcialmente, se não por completo, ossificado enquanto a região inferior era meramente uma massa de tubérculos purulentos. Então ele recebeu um diagnóstico de aneurisma da aorta. E o Sr. Valdemar recebeu o diagnóstico, ele ficou sabendo que o óbito iria ocorrer e mesmo assim ele quis fazer esse experimento aqui com o narrador. Então o narrador conversou com os dois médicos, eles aceitaram. Claro que sempre ali supervisionando o Sr. Valdemar e etc. O narrador começou o procedimento, então ele vai explicando, ele vai narrando para você como foi todo esse processo. E em vários momentos, depois que ele termina, são várias sessões, digamos assim, ele vai perguntando algumas coisas para o Sr. Valdemar. E ele sempre vai respondendo para ele. Pergunta se ele está bem, se ele está ouvindo e etc. Ele fala, não, não me acorde, estou dormindo. E ele sempre fala, deixe-me morrer em paz, eu quero morrer. Ele começa a falar esse tipo de coisa. E aí chega o momento que o Sr. Valdemar está morto. Ele morreu. E aí, gente, eu não tenho mais como contar para vocês esse conto. Aí vai perder a graça. Mas, né, quando eu cheguei nesse ponto da história, eu também já sabia o que ia acontecer. Porque a questão de morte para o Edgar Lampol, ele sempre trata da mesma coisa. É sempre o mesmo final, gente, para todos os personagens. Estou começando a sacar isso. Por mais que sejam histórias completamente diferentes, a questão da morte, algumas questões, ele trata da mesma forma em todos os personagens. Então, assim, eu gostei demais desse conto, o Edgar Lampol escreve muitíssimo bem, enfim. Não tenho que falar a respeito disso. Mas também não foi o conto que eu fiquei, ai, nossa, não sabia o que ia acontecer. Eu já sabia o que ia acontecer. Então é isso, gente. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau.